Música Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Que honra, que prazer imenso que eu tenho em ter você conosco aqui nesse vídeo Vídeo de hoje a gente vai estar deixando algumas dicas Principalmente para o iniciante, tá bom? O tema de hoje é bacana demais Como formar um bom plantel de canário Iniciando o ano, não é isso? Quantos criadores novos estão aí se aventurando nesse hobby tão apaixonado Que é a criação de canário E nós como os criadores mais antigos A gente precisa ajudar principalmente o novato Na formação de um bom plantel, tá? Até para evitar os problemas que a gente teve Durante todo o período de criação, não é isso? Hoje em dia a gente tem internet Tem Youtube, tem vários portais de comunicação Onde facilita, digamos assim O desenvolvimento, a você escolher a melhor opção A você ter um guia Um encaminhamento Então assim, é muito bom, não é não? Para a gente que é novato Ter esses portais ajudando, tá certo? Então assim, novato Presta atenção nesse vídeo Fica conosco até o final do vídeo Que vai ser de extrema importância Para você na sua formação do seu plantel Tá bom? É o seguinte pessoal Todo criador Antes de tudo Você tem que se permitir errar É normal você errar o seu percurso O trilho que você O caminho que você vai trilhar Você vai encontrar vários obstáculos, certo? Pensando nisso A gente tem que fazer o que? Trabalhar para evitar Equacionar o máximo possível De acertos Ao invés de erro na sua criação Tá bom? Então assim Quais são as dicas Que eu posso dar a vocês? Vou deixar uma dica Que é muito importante Se brincar é a mais importante Para o final do vídeo Tá bom? Primeira coisa pessoal Você vai formar Um bom plantel Você quer formar um bom plantel de canário Escolha primeiro Aves que lhe agradam De nada vai adiantar Você começar com aves Que não lhe agradam Criação de canário Tem mais de 500 cores pessoal Tem aves de cor Tem aves de porte Tem aves de canto São vários É uma gama imensa de aves De variedade de aves Tá bom? O principal Que você escolha Suas aves Em um lugar responsável Seja ele criatório Tá certo? Ou seja Digamos assim Aquele amigo Que você sabe Que criar um bom tempo Que tem aves Que você sabe Que cria com qualidade Você pode dar uma investida No plantel desse seu amigo Tá? O indicado sempre É você procurar Criatórios especializados Por quê? Não é só questão de saúde Pessoal Questão de saúde É a base Você tem que comprar Uma ave Que lhe mostre saúde Mas você procurando Em um criatório Você vai saber Quando aquela ave nasceu A escala genética Daquela ave Você vai nascer Você vai saber Se o criador Já ministrou Alguma medicação Alguma vitamina Ou seja Você vai ter Um histórico Daquela ave Tá certo? Então isso assim Pra quem tá começando É praticamente 30% Você iniciando O certo Na sua criação É você Pegar aves De qualidade Você pode encontrar Aves de qualidade Em feira Até pode Mas é muito difícil Pessoal É muito difícil Por quê? Normalmente Aqueles criadores Que levam suas aves Para a feira Ou eles estão Encerrando o seu plantel Ou não sei São várias situações Pessoal Resumindo São poucas aves São poucas qualidades De aves Que você vai encontrar No seu criatório Difícil? Não Você De vez ou outra Você vai encontrar Mas a probabilidade De você encontrar Aves de melhor qualidade É seguindo Nos criatórios Tá bom? Agora Uma dica Pessoal Que eu acho Fundamental Eu vejo Muitos criadores Iniciantes Até comigo mesmo O pessoal Chega pra mim Luiz Tu tem canário Pra venda É filhote Como é? Pessoal Eu vou lhe dar Uma dica Esqueçam Essa situação Que só filhote Tem qualidade Vou resumir Aqui pra vocês Entenderem Aqui a gente Teve a reprodução Entendam o raciocínio Aqui a gente Teve a reprodução Certo? Teve a reprodução Eu tenho as matrizes E do outro lado E do outro lado Eu tenho os filhotes Certo? Esse filhote Pessoal Vários filhotes São de qualidade Boa Mas outros Não tem uma qualidade Tão boa Como os demais Para um nível De concurso Quando eu falo No plantel Pessoal Eu já estou me referindo Plantel de qualidade Pensando em concurso Pensando no que o manual Da FOB pede Tá bom? Não estou falando em saúde Estou falando em qualidade Em você olhar O fenótipo da ave E ver uma qualidade Tá bom? É isso que eu estou Querendo me situar Então assim Eu vejo muita gente Se preocupar muito Com os filhotes Querer filhotes Porque A Chabo Está logo na cabeça Seguinte Ah eu tenho um filhote Se eu comprar um filhote Esse filhote vai me dar 4, 5, 6 anos De reprodução Pessoal Às vezes você pode Comprar um filhote E esse filhote Não encheu E aí Esse filhote Ter algum problema Em não reproduzir Acontece pessoal E detalhe Isso não é Tão difícil de acontecer Não Seja E é uma coisa Até rotina É uma coisa Até comum Isso acontecer Tá bom? Então assim Qual é a dica Que eu dou a você? Quando você for Num criatório Converse com o criador Procurem aves Também de anos anteriores Vou dar um exemplo A vocês As aves desse ano De 2021 Que eu terminei A reprodução Certo? Se eu terminei Se eu juntei Esses casais Para reproduzir É porque Eu entendi Que na minha criação Aquelas matrizes São as melhores Aves que eu tenho Ou seja Eu juntei O bom Para reproduzir Os filhotes Vocês estão entendendo O raciocínio? Então assim Será que não é interessante Às vezes você ter Um olhar Um pouco de atenção Nas matrizes Daquele criador Muita gente acha Que uma ave Por ser A gente hoje Está em 2022 Início de 2022 Há uma ave Porque ela reproduzi Em 2021 Já é uma ave Velha Pessoal Aqui ó Essa ave aqui É anilha vermelha É uma ave De 2018 Essa ave aqui Foi a ave Que mais me deu Filhote No ano de 2021 Eu tirei 35 filhotes Com esse macho E aí Tudo vai de acordo Com o criador Com o manejo Que o criador está Certo? Então assim Esqueça esse negócio De anilha Quanto mais velho É pior Não tem isso não pessoal Claro que você não vai Atrás de uma ave De 5, 6 anos Mas uma ave Com 2, 3, 4 anos Pessoal Essa ave Você vai pegar Uma ave Com saúde Você vai pegar Uma ave Que já foi testada Na reprodução Uma ave Que enche E uma ave Que é de um Plantel selecionado Um exemplo Quem vier aqui Pegar as matrizes Que eu tenho Olha aqui os canários Tudo são matrizes Do ano de 2021 Nasceram No ano de 2000 Reproduzido No ano de 2021 Ou seja Esse ano Vão completar Dois anos de vida São aves top São aves de linha Que eu criei Pensando em concurso Inclusive Essas aves aqui Nenhuma Eu vou disponibilizar Para venda Por aí você vê São aves que vão Reproduzir Nesse ano De 2022 Então qual é a dica Pessoal Que eu deixo Para você Iniciante Esqueçam Não olhem Só os filhotes Tá bom Às vezes Você tem Uma maior Qualidade Nas matrizes Nos adultos De que nos filhotes Tá bom Pensando em reprodução Os adultos Eles já reproduziram Ou seja Teoricamente Teoricamente Na próxima reprodução As chances Dos adultos Reproduzirem É maior De que um filhote Reproduzir Por exemplo Porque você não vai Saber se o filhote Enche Pode acontecer isso Certo Então assim Tenham esse Mente Vai criar Vai formar um plantel Vá num criatório Organizado Converse com o criador Ele vai lhe dar as dicas Vejam as aves Que eles têm disponíveis Procurem aves Matrizes dele Eu quando eu vou comprar Compro muito ave A Edizio Que é da Bahia Meu amigão Meu ídolo Eu gosto de dizer Que a Edizio É meu ídolo Compro muito ave A Edizio Enfim Eu compro aves Em todos os lugares Eu sempre pergunto Ao pessoal Ó Vê aí uma ave Que tu já reproduziste Vê uma ave top Aí pra mim Que tu já reproduziste Que a gente já sabe Que ela é um adulto Vê aí um adulto Pra mim E sempre me manda Esse adulto Eu nunca vou Atrás de filhotes Tá bom pessoal Então Essa é uma dica Que eu tenho Pra deixar pra vocês Qualidade Sempre Tá bom E olhem Todo o plantel E esqueçam Essa situação De uma ave ser adulta Você começando No seu plantel Com essas duas observações Que eu dei aí pra vocês Eu tenho certeza Eu lhe garanto Que você vai começar Com qualidade Aí no seu plantel Tá bom Saúde Não se discute É base Seja adulto Ou seja filhote Só comprem aves Com saúde Quando você comprar Uma ave Faça a questão Pegue esse canário Bota esse canário Na mão Assope a parte do peito Passe o dedo Na parte do peito Sintam se essa ave Está gordinha Se essa ave Está saudável Isso são tudo Os passos Que você precisa Pra levar Uma ave de qualidade Aí pro seu plantel Tá bom Então assim O vídeo de hoje Era isso Que eu queria Direcionar Para os novatos Pensando Sempre No melhoramento Na qualidade Fornecida a vocês Espero de coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Pessoal Não esquece Não Deixe o like Se inscreve No canal O like É importante demais O canal da gente Pessoal Ele vem crescendo Cada vez mais Mas eu noto Que nossos amigos Estão esquecendo De deixar o like É com o like Que eu vou fazer Esse canal Junto com vocês Crescer cada vez mais Tá bom Meus amigos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tamo junto pessoal Pessoal